Meu nome é Rosa Azevedo, eu sou professora aqui nessa unidade há mais ou menos uns 5 anos, né? E essa é a Casa do Barão do Rio Branco e aqui em Petrópolis, essas casas são muito comuns aqui, em Petrópolis se respira muito da história, do tempo em que o Brasil e Dom Pedro tinham um papel marcante ainda na capital. Eu sou Marina, professora Marina Volgas Maciel, trabalho aqui no SES Petrópolis, nessa Casa Histórica, onde morou o Barão do Rio Branco e a minha função aqui é diretora adjunta. Eu faço parte do grupo da professora Valéria, temos mais outras duas adjuntas, que é a professora Regina e a professora Maria Amélia. E eu tenho muito prazer de trabalhar aqui nessa escola. Essa escola, ela consegue reunir situações que nos dão alegria para trabalhar, né? Primeiro que a equipe de colegas é muito boa, todo mundo se integra perfeitamente e aqui o nosso objetivo maior é atender os alunos, jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar na época devida e agora estão, né? Procurando resgatar o escudo dele, que a gente sabe que é muito importante. Nossa escola funciona na casa onde morou o Barão do Rio Branco, como eu já disse, é aí da cor. Fica na avenida com o mesmo nome, Avenida Barão do Rio Branco. E aqui temos bastante lembranças da época histórica, inclusive, uns tempos atrás, tivemos a festa de centenário do Tratado de Petrópolis, que foi assinado nesse imóvel. Obrigada. 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 Obrigada.